Ele está aquecer, ele está aquecer Menina bonita que veio da Angola Não gosta de birra, sou Martín Nicola Mendo que eu tá na facu, mas tá na escola E para o clave quando ela roubou Ele está aquecer, ele está aquecer Ele está aquecer, ele está aquecer Menina bonita que veio da Angola Não gosta de birra, sou Martín Nicola Mendo que eu tá na facu, mas tá na escola E para o clave quando ela roubou Ele está aquecer, ele está aquecer É destaquecer, é destaquecer É destaquecer, é destaquecer É destaquecer, é destaquecer Era bonita, mas é gostosa Ela na roda só É destaquecer, é destaquecer Menina bonita que veio de Angola Não gosta de birra, sou Martín Nicola Mendo que eu tá na facu, mas tá na escola E para o clave, o anel é robol Ele está que sei, ele está que sei Ele está que sei, ele está que sei Menina bonita que veio de Angola Não gosta de birra, sou Martín Nicola Mendo que eu tá na facu, mas tá na escola E para o clave, o anel é robol Ele está que sei, ele está que sei Ele está que sei, ele está que sei E diz aquece, e diz aquece, e diz aquece, e diz aquece Ela é um tempo, mas é gostosa, ela na roda só tá chocolosa